O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu nesta segunda-feira que a Europa aumente os esforços em termos de segurança em um discurso desafiador aos líderes europeus. O americano também anunciou o envio de 250 militares adicionais à Síria para apoiar a luta contra o grupo Estado Islâmico. Eles não vão liderar a luta no campo de batalha, mas serão essenciais para fornecer treinamento e auxiliar as forças locais para continuar fazendo o EI retroceder. O líder afirmou ainda que o mundo precisa de uma Europa forte e unida, diante das dificuldades do projeto europeu, afetado pelo aumento dos movimentos populistas e a ameaça de saída do Reino Unido, e ressaltou que o que acontece no continente tem consequências em todo o mundo. O discurso ocorreu em Hanover, norte da Alemanha, no último dia de uma visita oficial de dois dias ao país.